Sua festa litúrgica é celebrada no dia 20 de outubro. Agora, oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, Vós que inspiraste Santa Maria Bertila a se dedicar aos doentes, e depois para que ela fizesse da dor e do sofrimento um motivo de louvor a vós. Dá-nos paciência e sabedoria, para que também nós possamos fazer de nossas dores um instrumento de redenção. Por intercessão de Santa Maria Bertila, que enfrentou o câncer, pedimos a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.